É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, fica longe de você Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou eu sei Escute o áudio meu amor, que eu gravei Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor Vocês são meus amores Jogando a pegada, meu irmão É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, fica longe de você Até me segurei, até me segurei Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã São oito da manhã, você acordou eu sei Escute o áudio meu amor Escute o áudio meu amor E eu gravei Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor Chama no beck, chama no beck Você é o meu amor O som que faz a diferença É Júlio Mota, gravando